Os bolsonaristas estão chorando à toa, né? Aqueles que foram pegos pelo Moraes e que o Moraes cortou a conta deles no Twitter e abriu. Estão choramingando, mas eles estão chorando para se fazer de vítimas, falando de liberdade de expressão, porque na verdade eles já abriram outras contas e já estão todos de novo trabalhando. Não houve nenhum cerceamento à liberdade de expressão. Eles estão contando uma grave mentira. E tem gente aí endossando essa porcaria. Eles estão todos de novo trabalhando porque eles abriram outras contas. Moraes não queria cercear a liberdade de expressão. O que o Moraes fez foi simplesmente entender o que é que estava por trás dessa trama que atingiu o STF. A cultura do cancelamento também esconde a cultura do linchamento, inclusive físico. As pessoas montam um esquema para que todo mundo fique com raiva de uma pessoa, ou pelo menos que um grupo fique com raiva de uma pessoa. De modo que quando essa pessoa estiver na rua, alguém executa o serviço. É isso que é a cultura do cancelamento. E é o que ocorre. No passado, já fui vítima várias vezes desse tipo de coisa. E sempre estou sendo vítima desse tipo de coisa. E às vezes alguém próximo a mim, ou mesmo eu, na rua, precisa tomar cuidado. Porque o fascismo age assim. Bem, então a questão é que o que é que esse pessoal, que agora está solto de novo nas redes, está fazendo? Olha, hoje eles iniciaram a bateria de robôs, igualzinho eles fizeram na campanha, igualzinho eles vêm fazendo sempre. Em cima de viva Bolsonaro, salva Bolsonaro. E o hashtag pior deles, acho que o mais ridículo dos hashtags que eles lançaram no Twitter hoje foi o quê? Histórico de atleta. Tudo porque o Bozo hoje deu negativo para o Covid. Ele foi salvo, ele foi salvo pela cloroquina que não faz efeito. Não é fantástico? Bem, mas aí esta notícia chegou, Bozo, né? Olha, está tudo organizado, tudo funcionando de novo. O papai, papai, o Cailinhos falou, papai, papai, bem que você poderia deixar eu visitar essa semana o primo lá, o primão, o índio, para a gente fazer na tribo de índio. Então, mas o papai falou assim, não, 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 para com isso, né? Para com isso, tira essa máscara, que máscara é coisa de... Bem, o resultado é que o Bozo não pôde comemorar. Não deu para ele comemorar. Porque ao mesmo tempo que veio essa notícia, veio a outra. Qual? Vai acabar rapidamente o recesso do judiciário. E não vai ser o juiz Noronha, não vai ser o juiz Noronha, que vai avaliar se reconduz ou não o Queiroz para a cadeia. Vai ser outro juiz. Por quê? Porque a prisão do homiciliar do Queiroz não era definitiva. Era por um tempo determinado. E esse tempo determinado termina exatamente a hora que acaba o recesso e os juízes voltam a trabalhar. Então, está agora, em cima aí, para agosto, um pouco, uma semana, a avaliação de se Queiroz volta para a cadeia ou não. O resultado é que quem estava perto, quando lembraram o Bozo disso, disse que foi como se passasse a morte nele. Deu aquele tremor no corpo dele todo e, novamente, ele se desestruturou. Parou de conversar, estava aturdido e não conseguiu comemorar a grande vitória do histórico de atleta contra o Covid. Aliás, ele ficou tão perturbado que ele nem foi nas redes sociais para ver a hashtag, se estava tendo apoio ou não. Até porque o apoio ele já sabe, né? Ele roubou, né? Bem, Queiroz voltando para a cadeia, e muito provavelmente ele vai voltar porque este juiz que vai fazer a avaliação não é do tipo do Noronha, não é amigo da família, não é juiz comprado. Queiroz voltando para a cadeia, eu não sei se a mulher dele também vai para a cadeia agora, e aí eles vão ficar separados, pode-se fazer simplesmente aquele jogo de tensão. Um separado do outro, um não sabe o que o outro está se comunicando, as possibilidades de advogado transitar é sempre de boca e nunca com coisa gravada, então nunca se sabe ao certo realmente o que o outro do outro lado falou. De modo que a tensão vai aumentar, o desgaste vai aumentar, Queiroz é suscetível, ele já mostrou isso, ele ficou dois dias, acho que menos de uma semana preso, né? E ele se desestruturou completamente, ele não é um cara que aguenta a pressão. E aí, meu? Aí, queridos e queridas e queridinhos e queridões, olha só, pode ser que saia aquela delação premiada que já estava sendo ensaiada. Não pensem vocês que é fácil ficar na cadeia, mesmo quando é uma cadeia razoável, não pensem vocês. Principalmente não pensem vocês que é fácil essa situação quando há familiares do outro lado. Chega uma hora que você fala assim, por que que eu estou aqui? Por que que eu estou aqui e os bonzões estão lá? E por mais que você seja fiel, por mais que a filha do Queiroz acerte quando diz que ele é burro por obedecer a família Bozo, chega uma hora que a delação premiada aparece como sendo a única saída. E aí é fechar os acordos. Queiroz tem condição de fazer a delação premiada. Eu falei já várias vezes isso e sempre recebo uma resposta de gente assim, é, professor, não fez. É, professor, Queiroz não falou nada. As pessoas pensam que é assim, que o cara chega na delegacia, senta numa cadeira e começa a falar e aconteceu a delação premiada. Não! A delação premiada é muito bem estudada. Não se fecha uma delação premiada sem que o cara garanta, por alguns indícios, que o que ele vai falar tem realmente importância para a investigação. Então é gozado isso, né? Porque ele não pode chegar e falar. Ele tem que chegar e dar indícios. E quem está do outro lado tem que avaliar se aqueles indícios valem a pena ou não. São indícios. Ele não pode falar, senão ele perde a delação premiada. Então ele tem que falar na hora que a delação premiada já foi firmada como acordo. Mas ao mesmo tempo, ele antes tem que dar indícios e os indícios têm que ser avaliados. Então é um processo complexo. Às vezes demora um ano para o sujeito falar. Vocês lembram que há pessoas que oferecem, 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 oferecem indícios e simplesmente as pessoas dizem não, esses indícios aí não são suficientes. Às vezes porque a delação premiada é falsa. O cara quer oferecer aquilo que ele não tem. E às vezes porque ele quer oferecer menos. E aí se espera mais um pouco para ver se ele se oferece tudo. Então a delação premiada, ela é um processo de coação. Por isso que há uma grande discussão no mundo jurídico a respeito dela. Porque ela implica num processo de coação. Mas independentemente de nós fazermos a defesa desse processo ou não, não é nosso intuito aqui. A questão é que existe o procedimento. Existe a jurisprudência para se fazer isso. E o fantasma da Marielle cobra todos os dias que se faça isso. E o fantasma da Marielle ele tem uma atividade extremamente como é que se diz? Ele é teimoso. Ele é um fantasma cheio de manias. Porque ele percorre sempre o mesmo trajeto. Ele vai do Queiroz no Adriano. Ele vai do Adriano no Lessa. Ele volta para o Queiroz e do Queiroz ele vai para o Flávio. Em outras palavras, o processo, o processo pelo qual se assassinou Marielle pode não ter a ver com a família Bozo. Mas dizer que a família Bozo não sabia do que estava acontecendo, sendo ela a família Bozo, carne e unha com esses milicianos, aí é muito difícil. Aí é muito difícil. E se sabia, aí tem o problema de encobertar o crime. Entenderam? Veja como eu estou sendo cuidadoso para falar. Veja como eu estou sendo cuidadoso para dizer as coisas, de modo que a gente mantenha as coisas no grau hipotético que a polícia também vem mantendo. E esse processo é fundamental, gente, para a democracia brasileira. Enquanto não se achar o assassino da Marielle real, o mandante, enquanto não se desvendar esse caso, pare uma nuvem sobre a democracia brasileira. Enquanto não se desvendar o caso da rachadinha, que tem ligações com crimes organizados, inclusive aquelas ligações que o Intercept te mostrou, que é o quê? O Flávio Bolsonaro junto com a milícia explorando negócios imobiliários nas favelas, principalmente Rio das Pedras, onde o Queiroz tem atuação. Enquanto não se resolve isso, pairam uma nuvem não sobre o governo Bolsonaro somente, pairam uma nuvem sobre a democracia brasileira. que tipo de democracia nós temos que a transparência do que é feito na sociedade não acontece quando o que é feito na sociedade passa pelos meandros do poder político. Não tem cabimento. Tem que haver transparência. Não se pode ter um governante que está associado a atos da milícia. isso é inconcebível. E não se pode ter um governante associado a atos da milícia que, na atual circunstância, é o governante que mais já desenvolveu a aplicação da Lei de Segurança Nacional sobre a sociedade. Nenhum dos outros presidentes que passaram acionaram a Lei de Segurança Nacional no grau que este rapaz que está na presidência, este homem que quer espantar Ema com cloroquina, faz. Todos os dias tem alguma ação. E não é só desse rapazinho aí que está aí, o pastor que está no cargo de ministro da Justiça. O seu Moro também fez a mesma coisa. Serviu de lacaio. Serviu de lacaio ao Bozo. E agora quer cantar de galo. Quer até ser candidato à presidência se o cara quer. O cara realmente é um sujeito problemático. É um sujeito problemático. Talvez o Moro seja mais problemático mentalmente do que o Bozo. Escuta o que eu estou dizendo para vocês. Porque o Bozo ele é um fascista subjetivo. O fascismo dele não se exerce como política de Estado. O fascismo dele é um fascismo subjetivo. A política de Estado de lei de segurança nacional, por exemplo, às vezes nem passa por ele. Às vezes é o juiz querendo agradá-lo. Agora, o caso do Moro, não. Quando o Moro usou a lei de segurança nacional, não era para agradar o Bozo. Era porque ele, ele, Moro, tem prazer em utilizar de instrumentos extralegais que aparentemente são legais porque não são legítimos. O Moro adora isso. Ele fez isso durante todo o processo do Lula. Todo. Ele conduziu o processo do Lula como uma campanha política e ele sabia disso. E quando ele entrou no governo do Bozo, ele começou a usar a lei de segurança nacional também como instrumento político. E a maneira como ele levou para o Congresso aquela maldita lei anticrime que era fascismo puro, ele mostrou que o que ele queria fazer não era uma conduta subjetiva fascista que ele mitiga, que ele não deixa transparecer tanto. Ele é pior do que o Bozo, ele é mais perigoso porque ele quer instituir o fascismo como política de Estado, ativando os mecanismos de repressão. Tanto é que o uso da lei de segurança transnacional é do período dele também, não só desse pastor que está aí. Fora as leis e fora a mentalidade. Então nós estamos aí na seguinte situação. No momento, Bozo apavorado, a volta de Queiroz para a prisão. Mas ao mesmo tempo corre paralelo um outro tipo de organização, que é a organização da direita junto com o Moro. Se as esquerdas não perceberem que elas estão desgastadas, se as esquerdas não perceberem que quatro mandatos de presidentes da esquerda desgastaram as esquerdas, se as esquerdas estiverem aí como aconteceu com a minha conversa com o Boulos de mimimi, o Paulo Guinaldini ele me ofendeu, ele não me respeitou. Se é isso, se isso é ser de esquerda, é ser mimimi, então vai perder eleitoralmente de novo. Porque eleição, meu amigo, já disse o Ciro Gomes, é para macho. Lembra? Lembra? Fora aí, falou encher o saco do Ciro porque aí é machismo, você não ia marina, sei o que tem. e ele falou, é para macho. É para macho. E ficou provado que era. A Marina não aguentou a campanha. Foi uma campanha perigosa, dura. Uma campanha de fake news. Então, quando ele diz que era para macho, só o tonto desses feministas que não conseguiu entender o que ele está dizendo. Não é que a mulher não pode entrar, é que a mulher, se ela entrar, ela vai entrar na condição de macho. Macho não quer dizer mulher e homem, gente. Macho é atitude, é que nem você fala assim, ah, falando de tal é viadinho. Ele não quer dizer que ele é homossexual, quer dizer que ele é um cara maricas, que ele não enfrenta. Mas hoje em dia, tem um grupo de esquerda extremamente burro que não sabe a conotação das palavras. E fica enchendo o saco do Ciro, fica enchendo o meu saco, fica enchendo o saco de quem é mais velho e aprendeu a usar as palavras pelo dicionário, pela gramática e pelo contexto. E essa próxima eleição, essa próxima campanha, mais ainda, vai ser para macho. A mulher que estiver nela, ela vai atuar como macho. Aliás, cá entre nós, a Gabriela, Gabriela, Manuela, a Manuela enfrentou a situação como macho. fizeram tatuagens, fizeram fotos com tatuagens, fizeram tudo que quiser fazer contra ela e ela aguentou. Não é fácil, não é para qualquer um. E a mulher é sempre mais frágil, porque se cobra dela um estereótipo e a família das mulheres fica esperando aquele estereótipo. É muito mais difícil para a mulher ter que explicar o porquê que ela apareceu assim assada. Então, se nós não entendermos isso, gente, se nós não entendermos o desgaste da esquerda e como o Moro está caminhando e em que medida o Bozo está ou não se deteriorando eleitoralmente e publicamente, nós não vamos chegar a nada. É por isso que esse canal não fica na factualidade. A gente tem que fazer uma análise para além da factualidade. Neste momento, a narrativa de hoje é esta. Amanhã, não sei. É isso, gente. Olha, deixa eu pedir uma coisinha para vocês. Vocês vão até a Amazon Books para pegar o livro de Deodoro a Bolsonaro. República Brasileira de Deodoro a Bolsonaro. Eu estou trabalhando direto no outro livro. Logo sai. Vocês aguentam aí que logo sai. A Democracia de Bolsonaro. É isso. Daqui a pouco eu volto. Eu vou fazer um de novo. Eu vou fazer um de novo. Eu vou fazer um